Eu conheci uma pessoa aparentemente boa Depois eu conheci outra pessoa Só que era a mesma, diferente daquela primeira E é por isso que eu tô nessa mesa Ingerindo os enganos, a tristeza alternando entre dó e cv Pra dizer aquele beijo que é um espetáculo Botei o sofrimento no álcool mágico Pra limar da mente essa criatura Sacana, só cana, só cana Pra dizer aquele beijo que é um espetáculo Botei o sofrimento no álcool mágico Pra limar da mente essa criatura Sacana, só cana, só cana Eu conheci uma pessoa aparentemente boa Depois eu conheci outra pessoa Só que era a mesma, diferente daquela primeira E é por isso que eu tô nessa mesa Ingerindo os enganos, a tristeza alternando entre dó e cv Pra dizer aquele beijo que é um espetáculo Pra dizer aquele beijo que é um espetáculo Botei o sofrimento no álcool mágico Pra limar da mente essa criatura Sacana, só cana, só cana Pra dizer aquele beijo que é um espetáculo Botei o sofrimento no álcool mágico Pra limar da mente essa criatura Sacana, só cana, só cana Iê, 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 iê Pra limar da mente essa criatura Sacana, só cana, só cana Lucas e Henrique